O que foi, minha filha? Hein? E se você ficou aí aninhada, vai dormir comigo não, hein? Posso agarrar? Bora! Pega o porco espinho, vamos lá pra cama. Cadê o porco espinho dela, meu Deus? Onde tá o... Moleque, moleque, me proteja. Como você protege esse porco espinho, moleque? Eu não tinha visto, não. Moleque, eu não vi. Menina, vai dormir, umas três. Bora. Vai pra cama. Dormir, você é esse dia? Que basta a cada dia o seu próprio mal. São palavras que estão na Bíblia, referindo-se à ansiedade. Que você não fique ansioso pelo dia de amanhã, mas que baste a cada dia a sua própria ansiedade. Amanhã é um outro dia, pode não vir. Pode vir diferente, pode haver surpresas. Nada daquilo que você planejou pode acontecer. Pode acontecer coisas maravilhosas com você. Pode também não acontecer nada. Então a ansiedade, ela só aumenta a pressão da gente. Nos deixa com estômago, com problemas estomacais, com insônia, com males. Eu sei que não é fácil a gente controlar. Eu mesmo não consigo. Eu tento, tento me concentrar, mas não consigo. Mas a gente precisa se concentrar. Porque amanhã é outro dia. Então, se amanhã é outro dia, me desse porco espinho, desse menino eu cuido. De quem é esse menino? Menino, esse não faz fit-fit. Olha como está. Olha o estado dessa criatura. Olha aqui. Como está o filho dela. Olha. Mas ela quer esse filho. Eu já tirei o negócio lá de faz fit-fit, olha. Para ela não engolir. O menino tem ainda... O menino não tem mais olho. De tanto ficar na boca. Mas é o que ela gosta. É esse aqui que ela gosta. Mas as mães têm esse negócio de gostar dos filhos mais problemáticos. Dos mais rebeldes. Dos que dão mais trabalho. E às vezes acabam desprezando os filhos melhores. Que acabam também se revoltando. Porque eles fazem tudo direito. Às vezes até mais dá conta para chamar a atenção dos pais. E o foco dos pais estão nos filhos que dão trabalho. E eles às vezes são seletivos demais. E esquecem de dar atenção. De conversar. De saber como aquele filho que ele acha que está bem. Que está seguro. Longe de perigo. Que não precisa dele estar. E às vezes a destruição e a derrota na família fica grande. Porque toda atenção sendo dada para o rebelde. Faz com que o foco seja perdido. Então quem tem mais filhos. É necessário olhar a todos. E não esquecer de elogiar. Porque as pessoas hoje só sabem criticar. Pegue seu filho, minha filha. Bom dormir comigo. Obrigado.